Certa vez, ouvi dizer que demora muito tempo para que as coisas aconteçam de repente. E por isso, é necessário viver intencionalmente. Já que as coisas boas chegam com o tempo, e as melhores, de repente. Por isso, aproveite cada minuto, cada instante, cada fragmento de tempo. Aproveite as coisas boas da vida porque viver é encontrar excelência naquilo que é singelo. É percorrer a autoestrada da nossa existência aproveitando a paisagem contemplando o quanto o horizonte é belo. É entender que melhor que o destino final é o trajeto porque o tempo, o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. E no final, nos restarão somente as recordações. Porque a nossa existência é uma construção de uma estrutura finita, frágil e limitada chamada vida. Onde há um imenso contraste entre o imediato e o eterno. Porque existir não é viver. E nem sempre realizando se aproveita. Mas com certeza, aproveitando se constrói. Não apenas estruturas. Constrói-se legados. Demorou muito tempo pra eu entender que as minhas canções não foram compostas em minutos. Mas demorou uma vida inteira pra estarem prontas. E essa é a graça de viver. Porque no final, o que importa não é o que construiu, mas como se viveu. E viver, meus amigos, é singelo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL